Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje eu quero bater um papinho com vocês, um pouco diferente, né? Na realidade, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive e que eu acho legal, assim... Porque, de repente, pode ser que tenha alguém passando pela mesma situação e a pessoa tá meio perdida, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, como entender? Eu, na realidade, eu tenho dúvidas até hoje, mas a gente vai aí tentar esclarecer o que acontece, né? Quem sabe, no decorrer do vídeo, eu mesma consiga chegar a uma conclusão em relação à minha experiência. Gente, aos quatro anos de idade, meu pai me disse que me daria uma Barbie. Aí eu falei pra ele, eu não quero Barbie. Eu quero caderno, eu quero caneta, eu quero lápis. E meu pai me deu. Chegou, passou uns dias, ele chegou em casa com aquele pacote feito de papel pardo, né? Que era com o que se embrulhava tudo, antigamente, bem parecido com aquele papel do pão. Né? E, gente, pensa numa criança feliz. Tinha lápis de cor, tinha giz de cera, tinha uns três tipos de caderno. E, gente, eu era a criança mais feliz do mundo por ganhar aquelas coisas. Mas aí, depois, meu pai também me deu a Barbie, né? E eu me recordo até hoje, olha, mesmo com quatro anos, que na rua nenhuma das minhas amiguinhas tinha uma Barbie. Eu era a única que tinha, mas eu não dava a mínima pra ela. Ela ficava lá, no guarda-roupa. Eu sabia que ela tava lá, mas eu não dava a mínima. Quando meu pai me deu essa Barbie, eu já tava chorando, pedindo pra minha mãe me colocar na escola. Porque eu queria estudar. O tempo foi passando. Aos 15 anos, eu fui diagnosticada com uma depressão. O que hoje eu questiono bastante, de verdade, porque... Eu acredito que a depressão é um processo sofrível, né? Então, eu entendo mais como um processo, assim, de abstração, que eu tive aos 15 anos. Então, eu me tranquei dentro do quarto, eu parei de ir pra academia, eu parei de estudar, eu parei de namorar, eu parei de viver. Me fechei lá dentro do quarto, eu fiquei trancada no quarto. Praticamente sem comer, sem dormir, ouvindo minhas músicas. Lendo os livros que eu já tinha, gente, tinha angústia? Não. Tinha dor? Não. Tinha melancolia? Não. Era só o meu mundo. Eu não tinha necessidade de nada. Ali estava tudo o que eu precisava. No momento, e que me fazia bem. Que me preenchia. Minha mãe, com muito sacrifício, né? Sacro ofício, como toda mãe faz. Conseguiu me tirar do quarto, me levar ao médico. O médico, obviamente, uma médica, obviamente, me encaminhou para o psiquiatra, que me tacou um remédio neurovegetativo, que me fazia ficar louca. Porque eu ria feito louca, hora eu chorava feito louca, mas dormia. Era a única coisa que me fazia dormir, era aquele remédio. Mas, é o que eu estou dizendo. Não sei bem se foi uma depressão realmente não, porque aquilo não me causava dor. Não era sofrível para mim, né? Pode ser que existam formas e formas de você estar depressivo. Que exista uma série de nuances. Eu, dentro da minha experiência, não houve dor realmente. Não houve sofrimento. O que houve só foi aquele momento de abstração mesmo. Meu mundo era aquilo e eu não tinha mais necessidade de nada. Que não fosse as coisas que eu tinha ali naquele momento. Passados cinco anos, cinco, nove anos, eu tive um outro sonho. Eu tive um sonho, na verdade. E nesse sonho, eu vi uma mulher linda. Ela estava vestida, com um vestido negro, num castelo, que a base do castelo ficava no mar. Então, as ondas do mar batiam na base daquele castelo. E ela estava numa postura totalmente contemplativa, olhando para o mar. Feliz. Ela estava num momento de reflexões profundas. Feliz por poder refletir. Ela estava feliz porque o dia estava cinza, estava nublado. Ela estava feliz com o tempo que ela vivia, com a forma como ela vivia. Ela era uma mulher absolutamente tradicionalista, conservadora. Gente, ela vivia num castelo. E depois que eu tive esse sonho, eu comecei, com o passar dos anos, a observar, né? O modo de eu me sentir. E aí, eu lendo o livro vermelho de Jung, lá na página 5, Jung fala de duas personalidades que ele tem. A personalidade número 1 é o Carl Stav Jung, né? Ou seja, lá, a persona, né? A máscara, o ego. E ele tem uma personalidade número 2. Que é uma personalidade que é muito nostálgica. Ela é muito saudosa. Era uma personalidade muito saudosa do século 18. E eu me sinto saudosa do século 19. É a única coisa que realmente é sofrível pra mim. A única coisa que me traz dor. O que que me dói? É ver o tradicionalismo ir embora. O conservadorismo ir embora. A moral, apesar de eu não acreditar nela, eu sou da ética, tá? Pra mim, ninguém tem moral. Mas é uma obrigação do ser humano buscar ser ético o mínimo possível, né? Mas a moral é uma coisa, é uma ideia, né? Já de muito tempo. Então, ela atua muito no inconsciente da gente. Gente, eu me sinto tão nostálgica quanto Jung se sentia. E ele até escreve lá em Burlingon, onde ele vivia, onde ele construiu a torre. Ele construiu uma torre na casa dele. Pra trazer essa ideia das coisas medievais, né? Ele escreve lá que é lamentável que não tenha no mundo um lugar onde o homem possa ficar, que possa levá-lo para além do tempo. Né? E aí eu comecei a pensar. Depois que eu comecei a ler a respeito da psicologia, essas coisas, né? Eu falei, caramba. Quando eu vi Jung tratando dessa segunda personalidade dele, que ele fala, que era tão nostálgica. Gente, eu me sinto absolutamente igual. É igual. É a mesma coisa. Esse mundo que nós vivemos hoje, dói em mim. Eu não quero ele. Eu não gosto dele. Quem consegue se adaptar melhor um pouco é o meu ego. Mas ainda assim, até um limite. Passou desse limite, vem esse outro sentimento. Que eu ainda não sei bem dizer pra vocês o que é. E fala, não. Definitivamente este mundo não dá. As pessoas como elas estão, não dá. Essa falta de valores, não dá. Esse mundo líquido, sem forma, né? Desforme, desfeito, de balma, não dá. E aí, qual o problema pra mim disso tudo? É que eu ainda não consegui distinguir muito bem entre a possibilidade desta outra Sheila que quer voltar atrás, que quer voltar naquela época do conservadorismo, do tradicionalismo. Se se trata de um complexo, um pequeno complexo na minha psique, dentro do complexo total. Ou seja, se é uma outra personalidade minha, assim como Jung identificou nele, né? Uma outra personalidade. Ou se é só um arquétipo. Isso me deixa um pouco em dúvida. Só que é aí que acontece. Eu tô lendo pela terceira vez o seminário de Jung sobre o Zaratustra de Nietzsche. Um arquétipo, pra quem não sabe, geralmente é uma ideia primordial e que surge muito para nós em imagens. Assim como eu tive a imagem daquela mulher no sonho, toda de negro, cabelos compridos, naquele castelo, olhando pro lado de fora, feliz, contemplando aquele dia cinza, aquela imagem bucólica, né? E feliz com tudo isso. Só pra vocês entenderem, mais ou menos, eu peguei aqui umas palavras que o próprio Jung utiliza no seminário, quando ele vai falar do arquétipo do velho sábio, que é como ele entende o Zaratustra de Nietzsche. Porque o próprio Nietzsche disse, ele não criou o personagem Zaratustra, ele disse que o Zaratustra passou por ele. Então, eu entendo realmente que foi um arquétipo que constelou em Nietzsche naquele momento da vida dele. Então, Jung explica as palavras dele. Os arquétipos, em geral, são imagens que representam situações típicas de grande importância vital e prática, as quais se repetiram inúmeras vezes no decorrer da história. Então, só pra gente entender, ele coloca que o Zaratustra de Nietzsche, como é o arquétipo do velho sábio, como funciona isso? Ele é aquela ideia, aquela velha ideia do curandeiro, já de muito tempo, que vem de muito longe, sabe? Já desde lá dos primórdios do homem. O curandeiro não é só no sentido de, ah, olha, você vai lá, você tá mal, você toma... Ele te dá uma erva pra você tomar, você toma uma ervazinha, fica tudo bem. Não. Tá? O curandeiro, dentro de uma situação arquetípica, ele vai muito além. É ele quem vai instruir, é ele quem vai ensinar, é ele quem vai orientar, é ele quem, vamos dizer assim, de certo modo, organiza a sociedade. Quem assistiu aí a última novela das nove, da Globo, acho que além do paraíso, o outro lado do paraíso, uma coisa assim, tinha lá a mãe do quilombo. A mãe do quilombo era a representatividade dessas sociedades primitivas, onde tinha um sábio no centro e todos aqueles que eram orientados ao seu redor. Como funcionava ali a mãe do quilombo? Por isso que ela é a mãe. Ela é o arquétipo, né, da mãe, da velha sábia, que sabe todas as coisas. Assim, o arquétipo do Zaratustra, de Nietzsche, de acordo com Jung, nesse seminário, né, que ele tá explicando pra gente tudo ali a respeito do livro Assim Falou Zaratustra. Então, gente, a minha dúvida muitas vezes fica, é uma personalidade ou é um arquétipo? Só que eu, geralmente, eu levo mais pro lado da personalidade mesmo, de um pequeno complexo dentro de um complexo total da minha psique, né, uma outra área que eu consegui acessar muito cedo na minha vida e que vem me acompanhando aí desde sempre, né? Eu coloquei a questão de gostar dos estudos, tudo, porque quando eu sonhei com essa mulher, ela tava buscando o conhecimento, ela tava refletindo acerca do conhecimento, ela tava filosofando. Então, essa questão de refletir, de buscar, saber, entender as coisas, eu tenho desde muito cedo. Mas eu vejo mais pelo lado de ser realmente uma personalidade do que necessariamente um arquétipo. Porque o arquétipo, ele constela, como diz Jung. Como Nietzsche falou a respeito do seu Zaratustra, ele falou, Zaratustra passou por mim. Ele não se tornou Zaratustra. Ele não elaborou Zaratustra na cabeça dele. Não foi um personagem que ele elaborou, que ele criou, que ele desenvolveu. Zaratustra passou por ele e de forma tão incrível que as três primeiras partes do livro, que são as que Jung discute no seminário, o Nietzsche escreveu em dez dias. Por quê? Porque o arquétipo fazia com que as palavras brotassem na cabeça dele, viessem de modo involuntário. Ele só fazia o trabalho de anotar. Ele não precisava parar para pensar em tudo que está escrito ali. E é muito interessante, porque para quem está habituado a ler as obras de Nietzsche, você vê o Nietzsche no conhecimento. As obras de Nietzsche, se você for ler Entre o Bem e o Mal, H e a Ciência, Você nota a diferença da linguagem do Nietzsche que usa o conhecimento para o Nietzsche que se deixou usar pelo seu arquétipo. É uma linguagem completamente diferente. Eu, particularmente, entendo assim, eu acho assim. Porque é uma linguagem mais voltada para a sabedoria mesmo, totalmente simbólica. Diferente da didática do conhecimento, da linguagem do conhecimento, que é aquela coisa mais objetiva. Não é isso? Então, eu acho assim, que é mais uma personalidade minha. Se for, gente, olha só que beleza. Eu estou na terceira. Porque tem o meu ego, tem essa outra personalidade, que ela é mais reclusa, ela gosta muito de estar só, ela não gosta de sol, ela não gosta de aglomerados de gente. O superficial, o artificial, é intolerável, absolutamente intolerável. E eu vou começar a dizer realmente que é uma personalidade, porque, gente, o que acontece? Um arquétipo, ele constela. Ele vem em determinadas situações. E depois ele passa. Hã? No meu caso, isso está sempre comigo. É parte de tudo aquilo que compõe o meu todo, a minha totalidade, de que compõe quem eu sou. E é muito interessante, porque eu consegui ter contato com uma parte minha também, que, na verdade, não posso nem colocar como uma parte, eu vou colocar como uma totalidade mesmo, que se projetou de mim. E dentro dessa totalidade, eu via infinitas outras, infinitas nuances, infinitas nuances, que é uma outra experiência que eu reservei para contar para vocês, mas eu vou contar a parte no outro vídeo. Então, assim, gente, pode muitas vezes acontecer da gente ter essa dúvida, sabe? É uma outra personalidade, é uma partezinha diferente de mim, que eu consegui acessar, é um arquétipo, como é que funciona? É só uma ideia primordial, através de uma imagem, de uma sensação, de um sentimento que está rolando por aqui, ou é realmente uma personalidade? Eu, lógico, que eu vou precisar ainda sentar e conversar com alguém que entenda realmente do assunto, um terapeuta junguiano, ou alguém que entenda junguiano realmente mais no profundo do que eu e possa me esclarecer, mas, a princípio, eu acho que é mais uma outra personalidade mesmo, porque não é uma coisa que passa por mim, mas que está em mim, que convivo, eu convivo com isso realmente. Não tem um só dia que eu não sinta dor pelos dias atuais, que eu não sofra, que eu não pense como eu queria voltar. Só que voltar para onde? Como que eu posso voltar para o século XIX? Para o início do século XX? Que é o tempo, a época em que eu me sinto realmente saudosa? Que é a época que eu realmente gostaria de estar, e viver todas aquelas sensações, as emoções, os valores, como eu disse, o conservadorismo, o tradicionalismo da época. Isso está em mim todos os dias. Então, eu acredito que é mais uma personalidade que um arquétipo em si. Assim como o Zaratustra foi um arquétipo para Nietzsche, passou por Nietzsche, fez ali o seu trabalho que tinha que fazer e ficou por isso mesmo. eu quis trazer à baila esse assunto porque a gente vê muitos vídeos aí, na internet, as pessoas falando de arquétipo, falando disso, falando daquilo, falando daquilo outro, tal. Aí você pegar a teoria, eu posso pegar a teoria aqui, assim como eu escrevi aqui para vocês, com as palavras do próprio Jung, o significado de arquétipo. Mas, gente, a gente viver isso e a gente passar por isso, experienciar, né? Isso. É muito gostoso, é muito interessante. Eu sei que eu já experienciei aí alguns arquétipos, porque aí quando, à medida que você vai entendendo do assunto, você vai conseguindo se colocar, né? Na situação e você vai lembrando de... Você fala, Poxa, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer aquilo. Óbvio, você não faria mesmo no seu normal. Com um arquétipo constelado, como diz Jung, você faria tranquilamente. Né? Então, assim, eu acho legal estar dividindo essas experiências, estar compartilhando. Gente, não tem nada a ver com narcisismo, não estou querendo colocar eu, né? De repente, sei lá, algum psicólogo pode ver aí e falar, nossa, como ela é narcísica. Ela sempre coloca as experiências dela. Não. A ideia não é essa. Mesmo porque o meu canal aí, como está escrito, bate-papo é saber filosófico. Então, na minha concepção, a gente troca, a gente cresce muito trocando experiências, né? E eu gosto de dividir as minhas, porque de repente aparece alguém que está vivendo a mesma situação e nós vamos trocar figurinhas e vamos crescer juntos dentro do assunto. Tá certo? Gente, é um assunto mais para reflexão mesmo, para a gente olhar um pouco para a gente e se perguntar, né? O que eu estou vivendo? É personalidade? É arquétipo? O que eu estou passando? Como é que é? Até mesmo a questão da depressão, que para mim não foi bem uma depressão que eu tive. É uma coisa que coloca a gente para pensar, né? Até que ponto aquilo foi realmente uma depressão se foi uma depressão. E eu me senti absolutamente feliz, confortável, não tinha necessidade de nada, nem de ninguém. Para mim, foi só um momento de abstração mesmo que já vinha dessa outra personalidade, né? Ou arquétipo. Mas para mim é mais uma personalidade mesmo. Beijo. Até a próxima.